Cultivar bons momentos é uma arte que se aprende no caminho da vida e dá a cada pessoa um maravilhoso sabor em sua trajetória. É a busca de cada momento assim que permeia a produção de uma cerveja realmente especial. O desejo de fazer parte das melhores experiências das pessoas é o que move a cervejaria Burman a produzir os melhores sabores. A humanidade vem deliciando-se com a cerveja há mais de 10 mil anos. Desde os egípcios até os dias de hoje, a evolução dos processos dos ingredientes utilizados não parou. Na Idade Média, em mosteiros europeus, os métodos de produção passaram a ser formalizados, catalogados e finalmente, pela exigência do melhor sabor, chegou-se ao grande segredo na arte de fazer uma cerveja realmente especial. Ingredientes puros e selecionados que respeitam a arte que vem da tradição da Lei de Pureza da Baviera, de 1516. Por ela, só os mais puros ingredientes são utilizados e o melhor sabor extraído. Uma produção feita de maneira minuciosa, artesanal, que remonta à realidade nos monastérios da Idade Média. Essa tradição toda hoje é reproduzida na cidade paulista de Sorocaba. Com as mais modernas instalações, a fábrica da cervejaria Burgmann transforma os ingredientes numa mistura de tradição, tecnologia e estilo inconfundível, primando sempre pelo mais rigoroso cuidado nos processos de produção. Para tudo ocorrer de maneira excelente, temos o mestre cervejeiro, o profissional que domina os métodos de fabricação de uma boa cerveja, garantindo a arte de acompanhar os bons momentos da vida. Este zelo se dá desde a escolha de cada ingrediente, a começar pelo mais puro malte. Depois do processo de moagem do malte, ele passa por um cozimento, convertendo o amido em açúcar. O processo obtido passa por uma filtragem que separa a casca da mistura, que já fica com a cor da cerveja. Logo em seguida, é preparado um mosto que será levado até o tanque de cozimento para a fervura. É neste momento que acontecem a lupulagem, processo que determina o amargor, paladar e aroma desejado. O mosto é então resfriado, para depois passar pelo processo de fermentação. Nessa fase, as leveduras irão consumir os açúcares, produzindo álcool e CO2. A levedura é então retirada, para que a cerveja possa ser maturada. Afim de deixar a cerveja límpida e brilhante, ela é filtrada, para que esteja pronta para o envase e consumo. Para diferenciar o chope da cerveja, a bebida passa por um processo de elevação da temperatura, chamado pasteurização. Essa elevação dá estabilidade às cervejas durante o seu armazenamento. Pronta, a cerveja Burman é envasada. Um processo feito com extremo cuidado, para que não seja incorporado oxigênio dentro da embalagem, seja ela barril ou garrafa. No caso das garrafas, elas são então rotuladas, para poderem ser encaixotadas e distribuídas. É exatamente na distribuição, que a cerveja e o chope Burman, chegam em cada ponto de venda, através de nossa frota de veículos. Afinal, a mesma excelência na qualidade da cerveja, é também exigida no atendimento ao apreciador. É assim com o Burman Express, o serviço de entrega do mais saboroso chope Burman. O Burman Express leva o amante das boas coisas da vida, estrutura para aproveitá-las, junto com amigos e família. São mesas, cadeiras e ombrelones. Além, é claro, de chopeiras com barris de 10, 20, 30, 50 litros. Tudo para conferir sabor, tanto aos momentos mais importantes, quanto aos descontraídos, quando apenas celebramos a vida. Sabor é aquilo que confere diferença a cada experiência, que destaca e valoriza o que vivemos. Seja no degustar de um excelente prato, ou no festejar de uma conquista, a presença de um sabor especial, marca cada momento vivenciado. É por esses momentos que a cervejaria Burman oferece os deliciosos sabores de sua cerveja. A Lager Beer é uma cerveja clara que respeita a lei de pureza das cervejas alemãs. Já a Flanders Red é a cerveja envelhecida em carvalho, produzida com maltes especiais que proporcionam aroma único e cor avermelhada. A Stout, cerveja escura encorpada, com aroma intenso e paladar marcante. Para você que sabe que mais do que simplesmente existir, viver é uma verdadeira e incomparável experiência da harmonia de sabores e sensações nos seus melhores momentos. Burman, prazer em cerveja. Burman, prazer em cerveja. E a fã, barira mea. Um, agora em cerveja. Obrigado.